No domingo da Páscoa, nesse domingo da misericórdia divina, reunimos-vos para celebrar a Páscoa de Jesus, a qual se manifesta em todas as pessoas e grupos que vivem e promovem a paz, a solidariedade e a reconciliação. O Senhor esteve morto, mas agora vive para sempre. Somos convidados a dar graças a Ele, pois é bom que Sua misericórdia é eterna. Além de alegres canteiros, vamos iniciar esta Santa Eucaristia. Somos com o Teu morto, mas agora vive para sempre. Somos com o Teu morto, mas agora vive para sempre. O Teu morto jamais se descolidou. Que inserir o que Jesus ressuscitou Desprender a mão, abrigo o seu Correia, combatida e perdoar O Brasil, o Senhor, o Senhor Que a matéria tem vivido O Brasil, o Senhor, o Senhor Que a matéria tem vivido Desprender a mão, abrigo o seu Correia, combatida e perdoar Boa noite Hoje nós vamos celebrando A festa da Divina Misericórdia Peçamos ao Senhor que abra o nosso coração Para acolhermos o Espírito Santo de Deus Renanar em nós a vida A misericórdia do Senhor Reclisa em Jesus Cristo Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Na graça de Deus nosso Pai O amor do Cristo E a comunhão desse Mãe Que o Santo esteja sempre convosco Feliz A misericórdia do Senhor Reclamos ao Senhor nosso Deus Que derrame sua graça sobre nós Perdoa todos os nossos pecados Reclamos ao nosso exame de consciência Para suplicar A perdoa e misericórdia do Pai Senhor, piedade Senhor, piedade De nós Que superdade Que superdade De nós Senhor, piedade Senhor, piedade Que superdade De nós Que superdade Que superdade Que superdade Que superdade Que superdade Que superdade De nossa piedade Deus do poderoso tenha compaixão em nós Perdoe os nossos pecados Nos contos a vida eterna Sua paz e bendizia-nos Que o nosso Deus canta no nosso mundo de novo Glória a Deus Glória a Deus Que o nosso Deus canta no nosso mundo de novo Senhor Deus do poderoso 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 E todos eram buracos. Palavra do Senhor. A graça de Deus. Salmo 117. Dá graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia para Deus. Salmo 117. 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 Por causa da palavra de Deus e do testemunho que eu dava de Jesus No dia do Senhor fui arrebatado pelo Espírito E ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta A qual dizia, o que vais ver escreve-o no livro Então voltei para ver quem estava falando E ao voltar-me, me sete candelabros de ouro No meio dos candelabros havia alguém semelhante A um filho de homem, vestido com uma túnica comprida E com uma faixa de ouro em volta do peito Ao vê-lo, caí como um morto a seus pés Mas ele colocou sobre mim sua mão direita e disse Não tenhas medo Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive Estive morto, mas agora estou vivo para sempre Eu tenho a chave da morte e da região dos mortos Escreve, pois, o que viste, aquilo que está acontecendo E que vai acontecer depois Palavra do Senhor Deus é muito obrigado Amen Jesus 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 Senhor Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Cristo Jesus ressuscitou Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, 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 aleluia Aleluia, aleluia, aleluia O Senhor esteja com o vosso corpo Aleluia, 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 aleluia Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João Aleluia, aleluia, aleluia Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana Estão fechadas por medo dos judeus As portas do lugar onde os discípulos se encontravam Jesus entrou e quando se vê deles, disse A paz esteja convosco Depois destas palavras, os cruzes as mãos e o lado Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor Novamente Jesus disse A paz esteja convosco Como o Pai me enviou também, eu vos envio E depois, entendendo isto, sobrou sobre eles e disse Recebei o Espírito Santo A quem perdoar-te seus pecados Eles lhe serão perdoados A quem os não perdoar-te, eles lhe serão retidos Tomé, chamado de Edimão, que era um dos doze Não estava com eles e mando Jesus veio Os outros discípulos lutaram e depois Nós vimos o Senhor Mas comé disse Se eu não vi a marca dos pregos em suas mãos Se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos E não puser a mão no seu lado Eu não a acreditarei Oito dias e dois Encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa E Tomé estava com eles Estando fechadas as portas, Jesus entrou Pôs-se no meio deles e disse A paz esteja convosco Depois disse a Tomé Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos Estende a tua mão e coloca-a do meu lado E não sejas incrédulo mais que eu Tomé respondeu Pelo Senhor e meu Deus Jesus lhe disse Acreditasse porque me visse Bem-aventurados os que creram sem terem visto Jesus lhe usou muitos outros sinais De éticos discípulos Que não estão escritos neste livro Mas estes foram escritos para que acrediteis Que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus Para que crendo, tenhais a vida em seu nome Palavra da Salvação Palavra da Salvação Pelas palavras do Santo Evangelho Sejam convirtuados os nossos pecados Hoje nós estamos celebrando uma festa importante na igreja Chamada a Festa da Rede de Servicórdia Essa festa foi instituída pelo Papa João Paulo II No ano de 99 Quando ele caralheçou Santa Faustina Uma freira polaca da Colônia Moradora Agora não me lembro Qual cidade da Colônia? Mas uma polonesa Uma mulher de Deus Caracovia Uma monja que vivia no posteiro Que teve as revelações do Sagrado Coração E nas revelações que Santa Faustina teve do Sagrado Coração Jesus revelou a ela Que queria que o mundo todo Deus quer que o mundo todo conheça A misericórdia infinita Do seu amor para a humanidade Na verdade Santa Faustina Pintou um quadro a partir das revelações Diz daqui Nós temos um quadro aqui Que foi pintado Uma réplica daquele Pintado por Santa Faustina Embaixo da escrita eu Jesus eu confio em vós Na verdade é o coração de Jesus Aberto pela lança Que emana as graças infinitas Para a humanidade Nós não sabemos que o coração Aberto pela lança Sai do sangue Então lá no quadro de Santa Faustina Tem uma luz vermelha Uma luz branca Que sai do coração de Jesus Mostrando sangue e água Mas na verdade nós sabemos Que o sangue e a água Significa para nós Os sacramentos da iniciação cristã O batismo, a comunhão A eucaristia E também a confirmação Porque de fato Pela graça dos sacramentos Da iniciação cristã Que nós Completamos o nosso batismo E ao completar o nosso batismo Então nós temos a plenitude Do Espírito Santo E é pela graça do Espírito Santo Que nós então Participamos da vida divina Participamos da vida divina Somos filhos de Deus Mas o sacramento do batismo Mas o sacramento do batismo Ele nos concede Um dom sobrenatural O dom sobrenatural Que o sacramento do batismo Nos confere É justamente o dom da fé As pessoas pedem a igreja O sacramento do batismo Para que pelo sonho do Espírito A pessoa possa ter fé Nós sabemos que a fé é importante Na nossa vida Como diz o povo do bom inglês Pela fé nós somos campeão Não tanto Um povo positivo Um povo otimista Que vive a esperança Os cristãos são chamados Pela fé A dever da esperança Praticando a caridade Então pela fé Nós somos positivos Nós acreditamos Isso é todo o Espírito Santo A comunidade cristã Nesse tempo da Páscoa Ela precisa tomar consciência De sua missão De batizados Para viver segundo O Espírito Deus Quando nós olhamos O Evangelho de hoje Nós vemos Uma comunidade De discípulos Uma comunidade De apóstolos Vivendo entre a fé E a incredulidade O Evangelho São João coloca Que naquele dia O primeiro de semana No dia da Ressurreição Jesus Entra Onde os seus apóstolos Estavam E eles estavam Com medo Muito medo Por isso Fecharam as portas Estavam trancados Vivendo Como se fosse Dentro De uma osca E Jesus Com o corpo glorioso Ultrapassa Até a parede Entra Onde estão Os apóstolos E Jesus Então Ensina a paz A paz Seja convosco Os discípulos Ficaram alegres Porque Jesus Jesus Novamente Faz a salvação Da paz Mas Jesus Faz algo Fantástico Para a nossa vida De fé Jesus Faz a missão Como o pai Não enviou Também Você viu E dá a força Para isso Então Jesus Sopra Sobre Os apóstolos E diz Recebem O Espírito Santo Em João Isso É Pentecostes Para São João Pentecostes Acontece No mesmo dia Da Resurreição Repara bem E a partir desse momento Os apóstolos Não tem mais medo Uma semana depois Estão reunidos E é bom lembrar Que Tomé Não estava presente Por isso Que Tomé Ele diz Ah, mas se eu não Vira as marcas Se eu não Colocar o tempo No coração E não Vou acreditar Na verdade Não é que Tomé É Mauro Simplesmente Tomé Não recebeu O Espírito Tomé Não foi batizado Ele não tem Como acreditar Não foi batizado Não recebeu Como os outros Espíritos São Oito dias depois O Cristo Aparece Novamente Tomé Estava com eles E Jesus Então Não Coloca aqui Veja as minhas marcas Não é mesmo Tomé Não faz Aquela profissão De fé Dos incrédulos Ah, Deus Ah, Deus Meu Deus Por que? Porque ele não acreditava É a profissão Daqueles que só Acreditam Vendo Jesus Diz para Tomé Ah, Tomé Você acreditou Porque você viu Diante do Reino De Deus Bem-aventurado Não são aqueles Que acreditaram 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 Sem nunca Terem visto Como vocês Averam Quem são esses Que acreditaram São aqueles Que foram Partizados E receberam Espíritos Estes São aqueles Que acreditam A comunidade Cristã Se ela Vê no seu Partismo Ela é uma Comunidade Positiva É uma Comunidade Que enfrenta As dificuldades As tripulações Com a cabeça Vida A primeira Leitura E a segunda Leitura São Expressões De duas Comunidades A primeira Leitura É a comunidade De Jerusalém A terra Santa Depois É a expressão E diz aí Que o povo Era tão bonito Vivia Uma comunhão Uma alegria Que as pessoas Admiravam Tinha gente Que achava Eu nem consigo Ser cristão Esse povo É tão bom São Pedro É tão bom Que as pessoas Desejam Simplesmente Que sua sombra Mas toquem Olha que poder Que positividade Que pessoa Fantástica Vive É uma comunidade Admirada Pela fé Pela esperança Pela caridade As pessoas Traziam os doentes Porque eles Viviam A fé Esperança É verdade A segunda leitura Do apocalipse Do apocalipse São João É o início Apocalipse E nós sabemos Que São João Começa Dizendo assim Aliás A introdução São João Foi levar Para ele Para ele Apocalipse Por causa Da perseguição E ele diz Eu sou Vosso irmão Vosso companheiro Na tripulação Ele pôs em parar Nas grandes tripulações Porque ele foi lá Encarcerado Aí Bátios Na Grécia Por causa Do Evangelho Na gruta Ele diz Que o dia Do Senhor Ele olha Para trás E vê Tem a visão Sete Candelabros De ouro E tem Um Em que um Vido homem Que passa Vão e os Candelabros Roupas Brancas Com cinco Rãs de ouro No peito Alguém Que sentiu De uma forma Muito fina Alguém Muito bonito Sete Candelabros De ouro Sete Menorás Na verdade São As sete Igrejas Apocalipse E o próprio Espírito De Jesus Caminha No meio Desse Ovo Real É o ouro Ovo real Que vem do seu batismo E São João Então Vai a dizer O livro Apocalipse Vai contar Para nós As percebições Como viveu Aquela primeira Comunidade cristã Na Ásia Menor As sete igrejas Apocalipse 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 O que o que Pode ser Estar Desse Livra É Desse Não é Essas igrejas Foram perseguidas Por um Império Romano Mas Não deixaram A sua fé Mesmo durante a perseguição Enfrentar os desafios Então na verdade As duas expressões De igreja que nós vemos na primeira e segunda leitura É para dizer Nossa unidade Nossa unidade Sagrado coração de Jesus Pelo ver Nós devemos viver a mesma fé Fundamentada No mesmo espírito De Jesus Cristo ressuscitado Nossa unidade Nosso mundo que vive Tantas populações Você sabe muito bem Os meios de implicação A maioria dos grandes jornais Parece que é mostrar um mundo Muito sangrento e violento Todo mundo fica desanimado Todo mundo se sente perdido Mas nós que somos cristãos Que vivemos Segundo o espírito Por somos batizados Nós somos a luz Um candelado Um candelado de ouro Para iluminar a necessidade Desse culto Esse é um convite que sempre bom Faz o apagamento Que sempre a todos nós Que nós possamos Que nós possamos renovar Nossa fé Nesse tempo Da Páscoa E viver O espírito A comunhão Como viviam também Os cristãos Da Terra Então peçamos a graça A graça de Deus Para que a gente possa Ser positivo Firme na esperança Firme na fé Não deixe as coisas negativas Interferir em sua vida Continue circulando para frente Não deixe as circulações Não roubar você Confia no Senhor Tenha coragem Então vamos em pé Vamos ter a graça do Senhor Professando a nossa fé Creio e ouviam a sua vida No mundo ouro E te darmos um trabalho Que queramos uma fé Que Jesus Cristo E o nosso Senhor E foi a possibilidade Que Jesus Cristo Nasceu da vida Que já agenha Que percebi Os homens da paz Que nos escukaram Que nos escukaram Que nos escukaram De que nos escukaram E nos escukaram De que nos escukaram Amém. 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 Ajudai-nos a ser misericordiosos e acolhedores a exemplo de Jesus misericordioso, que acolhia a todos. Nós vos pedimos. Amém. 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 de medo, que a certeza da vida eterna conseguida para nós por Jesus a conforte neste momento de tristeza nós vos pedimos. Amém. Passamos ao nosso coração, a nossa prece pessoal em silêncio pedindo ao Senhor a graça de aumentar em nós a fé, a esperança e a credibilidade. Atendem a Deus as preces que vos apresentou esta comunidade reunida em nome de Cristo, vosso filho e venirei a para sempre. Amém. 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 Dê com os olhos, nossas humildes ofertas Tudo o que temos, seja pra Ti, ó Senhor Vida, Senhor, alma de Deus Gente, Senhor, nome, Senhor Ai, que prazemos as nossas ofertas Dê com os olhos, nossas humildes ofertas Tudo o que temos, seja pra Ti, ó Senhor Dê com os olhos, nossas humildes ofertas Tudo o que temos, seja pra Ti, ó Senhor Orai, irmãos e irmãs, pra que nosso sacrifício seja sempre por Deus, Pai, todo poderoso Agora, ó Deus, as ofertas do nosso povo, eles queridos, que é nascido nesta Páscoa Para que, renovados pela profissão de febre e batismo, consigamos a eterna felicidade Por Cristo, nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco E esteja convosco Com orações ao alto Com orações ao Senhor Temos graças ao Senhor, nosso Deus Com orações ao Senhor, nosso Deus Na verdade, a justiça necessária é a nossa versão de salvação da desgraça sempre em todo lugar Mas, sobretudo, nesse dia em que Cristo, nossa Páscoa, foi volada Jesus, o verdadeiro poder que tira o pecado do mundo Correndo destruiu a morte e exigindo de nossa vida Transportamos ele e a Páscoa, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos Para celebrar a nossa glória Cantando a nossa voz СовершP 사람 Salve, booth, booth, booth Senhor, honra, si Santo,熱, sango, sango Santo, season, sango Santo, sano, sango Amém. 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 Estando para ser entregue, abracando levemente o paixão, Jesus tomou o pão, deu graças e partiu, e deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comem, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Amém. 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 a ressurreição, e te ensina a Jesus. Sabe, que com essa memória da morte e a ressurreição do nosso Filho, nós nos oferecemos ao Pai enquanto a vida é um graça e a salvação. Nós agradecemos por aqueles panacistas e que nos estarem na Vossa presença e nos servir. E nós nos explicamos, participando do corpo sempre e Cristo, sejamos felizes pelo Espírito Santo no nosso corpo. Lembrai-nos ao Pai da nossa igreja, que se faz presente no mundo em tempo e abraça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Vicente e todos os ministros do nosso povo. Lembrai-nos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, com o nosso bispo Vicente e todos os ministros do nosso povo. a ser o dependente aníssimo pagado. Lembrai-nos também de todos os outros, partindo da cidade e da colher-nos de uma voz na luz da Vossa presença. Amém! Amém! E que nós nos pedimos da impiedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna a Virgem Maria Mãe de Deus com os santos apóstolos e todos os seus filhos que recebem-nos servir a Virgem Maria Mãe de Deus. Amém! 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 Nossa misericórdia seja os seus perigos, o pecado é protegido pelos seus perigos. Enquanto, vivendo na experiência, guardamos a vida do Cristo e do Senhor. Nossa fé e o poder é a nossa fé. Senhor Jesus Cristo, sejam os nossos apóstolos, eu vos deixo a paz e vos dou a minha paz. Não lhes os nossos pecados, mas a fechar em vossa igreja. A eles são o vosso desejo, a paz e a humildade. Vós que sois Deus e Pai, o Espírito Santo, a paz do Senhor esteja sempre confuso. São Deus desejando a paz do Senhor ressuscitado. Amém. 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 Música convidados para ser o Senhor, sentindo Deus e tira o pecado no mundo. Senhor, nosso Senhor, e que Deus te enganar, nascer o nosso coração de Deus. Tô com o Senhor que se transforma para a fé eterna. Amém. 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 Cria de amor que se transforma em Ti. Amém. Amém. Cria de amor que se transforma em Ti. Cria de amor que nos leva contigo na Tua casa onde estaremos junto a Ti. toda a humanidade. O pão do céu é só Jesus Cria de amor que nos transforma em Ti. O pão do céu é só Jesus Cria de amor que nos transforma em Ti. Tão a morte não foge dos teus abertos que nos transforma em Ti. Cria de amor que nos transforma em Ti. Tão a morte não foge que nos transforma em Ti. Tão a morte não foge que nos transforma em Ti. que nos transforma em Ti. Tão a morte não foge que nos transforma em Ti. Tão a morte não foge que nos transforma em Ti. Tão a morte não foge que nos transforma em Ti. Tão a morte não foge 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 Tão amado Tão um ardor Tão um abrigo Mas ao redor da pesada, se abriram os nossos olhos, de reconhecermos a partir do pão. Já não chore de Deus, amém. 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 Já não chore de Deus. 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 Para você ter a Pignet, ligue 0800-777-0004. Internet é Pignet. Uma dica que a gente dá é... Sempre que for pegar um animal, independente do tamanho, ele depende de você, você tem que dar alimento apropriado, você tem que dar vacinas, vermífugos, está com o seu clínico veterinário à disposição e esses animais, eles vivem muitos anos. Então, ele é dependente de você. Então, tenha muita consciência antes de estar adotando ou comprando o seu animalzinho, porque ele depende de você. Estecvete Clínica Veterinária, rua Silvério Finamone, 555, Louveira, São Paulo. Eu, proprietário da Lourdes Moleque, Lourival Antônio, hoje nós trabalhamos no segmento de corte e dólar de chapa para todos os serraleiros da região e agora no segmento de vendas de perfil, chapas, cubo, tudo que o serraleiro usa, bolso, oldana, tudo que o serraleiro precisa, estamos à sua disposição. Estamos aqui na Pílula de Escola 1042, Louveira, São Paulo. Oi, tudo bem? Bem-vindo ao nosso brechó Universo Paralelo, onde você encontra tudo de segunda mão, mas tudo de primeira classe. Aqui tem livros, CDs, DVDs, roupas masculina, feminina e infantil, muitos objetos de decoração, olha-vindo domésticos, assim, uma variedade incrível de produtos. Aqui é o cantinho da mulher, tá? Cheio de coisa bacana para a gente fazer altos looks e você sair linda e produzida daqui. O brechó Universo Paralelo fica na rua Monsenhor Domingos Casarim, 138, no centro de Louveira. Fica pertinho do clube, na mesma rua do clube Bandeirantes. Passa aqui para conhecer, ouvir o som, bater um papo, tá bom? Um beijo, tchau, obrigada. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.